O que é isso? Essa imagem fica com um coche, pô. Imagina essa foto. O que é isso? O que é isso, pessoal? Bem-vindo ao outro vídeo com seu amigo Pablo Jordão. Oi, esse vídeo não vai ser sério, né? É problema, pessoal. Bem-vindo, não faça o seu barulho. Você já vinha a fazer barulho? É para, vampiro. Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Desta vez trouxe aqui o meu amigo, o meu irmão. Foi. Fala o teu nome, mano. Miguel e Pablo Jordão, foi. É para, vampiro. Desta vez mostrarei aqui um vídeo bem interessante. Imagina, já não está boa. Fala, queria ver a tua cara. Está aqui. Pusei mais uma imagem. Vai ver no vídeo, vai ser feio. Agora vamos, tá bom. Como eu estava a dizer, estamos aqui de volta. Epa, desta vez trago um vídeo diferente. Trago um que é mais provável com este que faz este aqui. Apai, a primeira... São dez perguntas, agora. Nós vamos fazer oito. Depois vamos ter a nona pergunta, que é bom, né? É melhor. Epa, meu peito, vamos começar. Primeira pergunta. Castilha caiu e... Regra dos cinco segundos. E a primeira pergunta. Quem é mais provável de participar no BBB e ser campeão? Por quê? Não. Não tem como, mano. Aí eu não vou discutir. Então. Eu vou discutir mais. Não, é você. É você, William. Por quê? Você é engraçado. Descartes. Como é que se diz isso? Carismático. Todos os seus amigos são mais sérios, mano. Não, mano. Você sabe disso, mano. Enfim. Tá bem. Segunda pergunta. Quem é mais provável de ficar bêbado mais rápido? Eu não consumo álcool. É, mano. Tira só da birra. Bebe só da birra. Bebe birra, mano. Ei, não. Essa é minha. Claro. Agora eu ir embora. Eu tô até querendo parar a vida. Opa. Terceira pergunta. Quem é mais provável de esquecer aniversários importantes? Eu. É. Eu não me lembro de aniversário de coisa em ninguém. Eu também, mano. Sou da minha avó. Não da minha mãe, sei, mano. Sou da minha gêmea. Não confundo, vai, Júlio e Júlio. Sou do meu primo. Do meu puto. O nome do meu foi? Não. Você só saboteou. Eu também não me esqueço. O meu e da... 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 E da.... Jonathan? Por quê? Nvidia... Pra, Wi... Que, mais... Calma. Quarta. Quarta pergunta. Quero mais provável que sessorio, padre? Você asks... NÃO. Não, nãoí. Padre não. Padre não, mano. Padre não. continuando távamos na corte agora é a quinta né você tá queimado mãe essa aqui essa aqui essa aqui tá bem boa quinta pergunta é mais provável de roubar um carro você você por que você roubar um carro mano pai loy vamos colocar aqui o vídeo qual o nome dele qual o nome dele pai loy pai loy vem pai loy vai lhe dar encosta aqui vai lhe dar quanto 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 vai lhe dar quase imagina continuando sexta pergunta calma sexta pergunta o que é mais provável de ficar conhecido por algum vídeo idiota na internet É verdade. É verdade. Eu sou ***. Depois vou meter o mirar a falar. É a boca de direto. É a boca de direto. Não sabe se é uma bola? É a boca de merda. Não sabe se é uma bola de chique. É uma baliza. É uma baliza. É uma merda. Caralho. Caralho. Hoje a gente me pergunta. Estava no vídeo, estava no vídeo. Estava, mas estava bem magro. Agora está igual. Essa é a sexta. É a sétima pergunta. Não faça isso. Não faça isso. É os olhos da minha vida. Não faça isso. Quem é mais provável ganhar o concurso de peito? É você. Eu acho que é você. Não. Eu acho que é você. Não. Eu acho que é você. Não é você? Não concordo com isso, mano. Foi. Oitava pergunta. Ai, ai, ai. Esse é medroso. Vai mentir. Mas está novo. O que é mais provável de pular de bungee jumping? Bungee jumping? Acho que é assim que você tem. Bungee jumping sem hesitar. Eu. 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 Paulo. 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 Pabllo Jordão. Adrenalina. Você gosta da adrenalina? Eu curti adrenalina. Então, no verão, vamos na piscina oceânica. Vamos saltar, eu tenho uma prancha. Você não dá um. Não dá um cheiro. Você já está pronto. Não? Vamos lá. Ui, para então com isso. Oi, meninas. Oi. Olha para o vídeo. Oi. Tá boa já. Oi. 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 Caralho. Foi. Acabou. Oi. Oi. Para com isso. Para com isso. O que não? Vamos falar mais na pergunta. Vai gravar. Você pede. Pede. Não quer gravar. Agora vai gravar. Vai. Última e nona pergunta. Ok. quem é mais provável de namorar duas pessoas de uma vez você vem, vem vem explicar aqui no vídeo por que estás a enganar as meninas as meninas que vão ver isso vão pensar como eu sou fiel enquanto eu sou muito fiel vem, explica aqui por que ah, tu viste a pergunta do povo não vou cortar nada, vem explicar é mesmo o povo, mamã até minha mãe concorda é o Paulo, mamã beijinhos então nós todos sabemos o que é você essa aqui vai essa é a bonde quem é mais provável, eu ou você você ficar com duas pessoas ao mesmo tempo você porque eu você é a outra esmeralda eu sou zímano não informa não 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 espalha essa informação assim no vídeo mano, não tem que saber isso só tem que saber aquilo que eu quero que eles saibam é você tá bom eu acho que é você porque você é mais mulher não não, vamos só continuar não, vamos só continuar vamos só continuar décima e última pergunta quem é mais provável de rir em um momento errado papai é você você no colégio ficou um mês a ver um vídeo parvo não é um momento é um momento é um momento errado como por exemplo a morte de alguém mano o Paulo discutia com a professora de físico que ia chamar o diretor não porque não me faltava respeito não me faltava respeito o diretor resolviu a situação pra que como eu faltava oh Brena ui senta ui senta não vou gravar ui senta última pergunta pô não quero gravar ui senta 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 é você porque vamos contar mambo o Tiano é um brincalhão oh lhe mandaram uma mensagem dizer que a tia dele morreu ui ui mandou uma mensagem de volta mandou uma mensagem de volta mandou uma mensagem não deixa eu explicar mandou uma mensagem de volta e disse foi tia foi foi tia foi tia ele perguntou mas tia de quem depois veio uma mensagem ele começou a rir eu também rio agora explica a parte mano o polo ta bem queimado make it kill boy Anderson vou deixar o vista do Anderson aqui pra vocês seguirem foi ui para 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 ui para deixa eu fazer o coi é 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 o o o o tá ria para fora em vez de andar com ele